Olá queridos Anacata, aproveitando já peço pra você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo Ative aí o sininho pra vocês receberem a notificação dos próximos vídeos que irei colocar Gente, vou deixar pra vocês aí um vídeo do ministro Gilmar Mendes Que foi reconhecido em Portugal por duas senhoras E inclusive desejaram até que ele fosse para o inferno Que lá é o lugar dele, né? Nós vemos aí o que os ministros, o que o STF tem feito contra o Brasil, contra o brasileiro Tentando impedir que Bolsonaro venha trabalhar Tentando impedir o brasileiro de ser feliz Eles sabem que Bolsonaro vai ser reeleito a presidente em 2022 Então eles fazem de tudo juntamente com a Petrária, com os PT, com Lula, com esses corruptos Pra tentar denegrir a imagem do nosso presidente O melhor presidente que nós tivemos e temos até hoje é Bolsonaro Então nós como brasileiros, que não somos trouxas nem nada Nós não vamos deixar escapar essa oportunidade de reeleger Jair Messias Bolsonaro E quero dizer ao STF STF, Lula, PT e todos os corruptos Bolsonaro 2022 Se prepare aí pra assistir o vídeo do Gilmar Mendes Dizem que foi muito lindo E ele andando pra lá e pra cá Mata está A história é de uma injustiça imensurável Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais E coisa que não é O senhor não tem vergonha O que o senhor faz pelo país Agora a gente vê o senhor de longe De longe A sua cara ninguém consegue A gente pede pra Deus levar o senhor pro impresso Isso é o fim do mundo O senhor é do mundo